Olá, queridos amigos da família Pax, estamos aqui ao vivo mais uma vez para conversar hoje com a nossa querida Deise Bueno sobre Ho'oponopono, Lemúria, Havaí, de acordo com aquilo que foi pedido pelo pessoal que fez a vivência dela de Ho'oponopono. A gente está vivendo um momento muito forte de mudanças, transformações, reintegração com o nosso propósito e com o nosso poder e é muito bom nós podermos somar nas energias das pessoas que estão tentando também compartilhar e deixar a sua mensagem a partir da irradiação maior do propósito, da luz, da harmonia, do amor incondicional, desse nosso novo ciclo que nós estamos juntos criando e cocriando como humanidade de forma consciente. Então, deixa eu ver aqui a Deise, ela já está por aí, vamos entrar e conversar sobre toda essa irradiação. Então, família Pax, estamos nos preparando para um grande eclipse no próximo domingo e teremos a mudança de estação do ano no sábado. Então, essa é uma semana, assim, muito forte de transformação, de emoções, de irradiações da mãe natureza, de fortalecimento do nosso processo interno através da chama do nosso poder e de sintonia que nos alicerce através do nosso ponto de equilíbrio nas energias máximas da força da luz. E nós, cada um tentando fazer a sua parte, né, rezando, vivendo bem com todas as pessoas que estão ao nosso redor, o mundo com certeza fica bem, bem mais feliz e nós estaremos aí cocriando essa nova realidade a nível individual e a nível planetário, conforme nós já falamos muitas vezes, desde março passado principalmente, né. O mais importante é a gente saber o que a gente vai fazer com o nosso tempo, porque afinal estamos vivendo esse processo de silêncio para que no mergulho com o nosso poder e com a nossa energia de vida, nós possamos reavaliar nossas escolhas passadas e reencontrar o nosso novo caminho a partir da energia do nosso eterno agora, que é o momento que a gente está vivendo, né, um momento de mudança, um momento de transformação, um momento de concretização, um momento de manifestações, apesar de não parecer. Porque tudo aquilo que está ao nosso redor é para que nós possamos reavaliar e recomeçar. E todo dia nós estamos renascendo, estamos reiniciando um novo ciclo. E o Havaí tem essa energia de leveza, né, o Aloha Spirit é uma energia muito forte, mudou a minha vida em 85, a primeira vez que eu pisei naquelas terras sagradas. A Deise, como mora na Califórnia, em Los Angeles, para ela é mais fácil voar de Los Angeles para o Havaí. E ela esteve lá várias vezes, mais de 10 vezes, e por isso mesmo que eu a convidei para estar falando sobre o Pono Pono, Lemúria, Hawaii e o Aloha Spirit. Estou só esperando a Deise entrar. Ela me mandou um recado que ela ia estar um pouquinho atrasada, mas que ela estava chegando nesse nosso bate-papo de hoje ao vivo. Então, como eu estava também regando as minhas plantas e conversando com elas, falei para ela, não, fica fria que dá tudo certo. No final, a gente vai estar, já vi os lobos hoje, agora há pouco, é claro. E é esse momento introspecção, momento silêncio, momento energia, momento, enfim, momento Deus, né, em tudo aquilo que nós somos e estamos vivendo, a partir do nosso processo de manifestação e de cocriação. Quero relembrar que amanhã tem uma vivência imperdível sobre finanças, como é que você pode fazer o seu planejamento financeiro e entender as aplicações financeiras após esse processo maluco aí que a gente está vivendo de isolamento social com o Dimitrios Asvestas. Ele que é consultor financeiro, ele que trabalha com recursos humanos, com pessoas, com energias muito, muito fortes. E a gente está aí num momento de transformação, de luz, de força, de fortalecimento do nosso princípio de energia maior, de amor incondicional. Hoje é o último dia da inscrição na vivência do Dimitrios Asvestas, que acontece amanhã. Se você sentiu o chamado, dá tempo ainda, é R$ 60,00. Acontece amanhã das 7 da noite até as 10 da noite, das 19 às 22. E estaremos, então, encerrando a turma dele nessa noite ou, de repente, até amanhã na hora do almoço. Bom, estão perguntando sobre os meus lobos. Eu vou ter que responder, gente, porque realmente esse é um assunto que bate fundo no meu coração, né? O Bueno, meu companheiro, me deu os meus primeiros lobos, os meus primeiros husks, há 25 anos atrás. E aí nós tivemos seis. Depois de três anos sem nenhum, porque eles foram para outro plano, nunca imaginei que eu fosse receber um presente de novo do universo. Aí o meu amigo Renaud, que eu convidei para entrevistá-lo em abril passado aqui, para falar sobre lei, afinal ele é delegado, apesar de estar ligado na espiritualidade e tudo isso. E ele cria lobos há muito tempo. Ele tem só 29. Então, se vocês entrarem lá na alcateia dele, vocês vão ver que coisa maravilhosa. Aqui está, é derivado de lobo, como o husk é derivado de lobo. Então, esses daqui que estão aqui em casa agora, eles têm na energia, a força, ele trouxe o casal principal, que ele começou a criar, os lobos e tal, do Canadá. Então, essa energia, sim, eu ganhei os lobos, Rosinha. Pois é, eles chegaram em casa já há algumas semanas, mas eu só compartilhei a mensagem nos últimos dias, porque primeiro eu estava esperando adaptar todo mundo, né? Mas não é só, agora, graças a Deus, eles estão quietos, né? Porque ontem na live, à tarde, parecia que eles queriam estar aqui dentro, mas eu não posso poder ir de casa, porque, apesar de serem pequenos, grandes, né? Porque é miniatura, mas é de uma raça grande, destrói tudo, né? Porque eles têm dois meses e meio. Então, onde passa, morde, e eles têm o lugar deles lá fora, e tem o quintal, que eles vão ser apresentados num futuro muito próximo, para eles poderem pular e brincar e tal. Mas o lobo é o professor dos grandes começos, pelo que eu me lembro, que o Bueno ensina no xamanismo crístico. Então, eu acredito que nós, família Pax, estamos recomeçando, né? Recomeçando um novo ciclo com essa energia. Nós tivemos os guardiões husks, que estiveram comigo durante 22 anos, a Aloha, o Merlin, a Star, a Shastan, o Orion, a Sirius, a Gaia, são sete, na realidade, e agora, depois de três anos, chegaram o Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, e a Shanti, que é paz em sânscrito. Namastê também é sânscrito. Como a gente está num momento, assim, de Satya Yuga, era da luz, eu quis batizá-los com os nomes que têm força, que têm poder e que têm a ver com a nossa vida espiritual, né? Afinal de contas, estamos aqui nessa energia da força, da luz e da irradiação do amor incondicional. Então, a Deise parece que já está aqui chegando, no nosso bate-papo. Hello, Deise. Eu estou falando sobre lobo, enquanto você não fala sobre tartarugas, sobre gatos e sobre o reino animal. Depois a gente faz um programa sobre os bichinhos. Ei, bem-vinda! Tá boa, querida? Oi, Carmen, tudo bem? Tudo ótimo, vamos lá. O tempo é todo seu. Primeiro, parabéns pela sua maravilhosa vivência na outra semana. As pessoas amaram, muitos elogios, né? Como você tem a graça e a oportunidade de pisar naquela terra sagrada, durante muitas vezes, enfim, você assimilou toda aquela egrégora e as pessoas sentiram, né? Através das suas palavras, através dos pontos sagrados que você mostrou, a partir das orações. Foi muito forte mesmo, eu agradeço. Eu também senti toda a energia. Foi muito especial. E como o pessoal daquela vivência da outra quarta-feira, pediram que você entrasse novamente e falasse sobre Lemúria, Lemúria, o Aloha Spirit e o Havaí de novo. Então, vamos lá, né? O tempo é teu. Obrigada, Carmen. Primeiramente, eu também queria agradecer, né? Todo mundo que participou da vivência. Queria agradecer todo mundo que participou de todos os lives até agora, das pessoas que estão aqui também. Queria dizer que esse monte de coisa astrológica que está acontecendo realmente tem me afetado essa semana. Eu ainda estou um pouquinho fora do eixo, por isso que eu ainda não respondi todo mundo que eu prometi responder. Estou respondendo com calma. Já respondi acho que metade das pessoas, mas ainda tem metade, porque eu estou respondendo com cuidado, com carinho, tudo certinho. E não esqueci de ninguém. É só porque eu estou meio fora mesmo, com tudo isso que está acontecendo de eclipse, de retrógrado. Então, eu estou tentando me acoplar. Mas, então, quero dizer aloha para todo mundo. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho mais sobre o Ho'oponopono, um pouco sobre a Lemúria, que todo mundo estava perguntando na vivência também. Eu disse que era um assunto que não dava para explicar em 10 minutos, porque é um pouquinho mais extenso, né? E, para quem não sabe, o Ho'oponopono, que a gente estava fazendo a vivência, é para fazer uma limpeza geral das nossas memórias que trazem eventos traumáticos para a gente, que a gente não consegue, às vezes, ver os outros como eles realmente são. Quando a gente fala namastê, a gente fala que a gente está... Como é que fala, Carmen? O Deus que habita em mim e salva o Deus. Isso, o Deus que habita em mim e salva o Deus. Desculpa, meu português realmente me bloqueia a mente. Meu inglês, quer dizer... E, sim, tem gente que eu sei que está precisando e, realmente, é uma coisa importante porque, às vezes, você olha para a pessoa e você já vem com o julgamento dela. Por exemplo, você... O que eu já expliquei outras vezes passadas, você olha para alguém e fala Ah, essa pessoa é burra ou essa pessoa é ignorante, essa pessoa é boba. Mas, na verdade, é porque você já vem com essa memória que ele fala, né? O Dr. Len fala que é uma memória, uma data que você adquiriu no decorrer dos seus anos de vida que você tem que limpar para poder ver essa pessoa como um outro Deus que habita nela e não como o ego que você vê por cima. Então, eu acho bem legal essa limpeza que ele faz em tudo, em todos. Inclusive, quando ele entra numa sala, num quarto que ele nunca teve antes, ele vai lá e faz o Pono Pono para todas as coisas antes dele ocupar para nenhuma daqueles objetos trazerem nenhuma memória para ele que não sirva para ele fazer coisas boas. Então, é muito simples. O mantra que todo mundo já conhece, eu expliquei de onde vem na vivência e as pessoas adoraram saber um pouquinho mais e as palavras de poder que a gente usa também na Havaí para trazer isso e a cultura, um pouquinho mais sobre a filosofia de vida deles. Então, é difícil de falar numa live, por isso que a gente fez a vivência. Mas, basicamente, para quem já conhece, é fazer o mantra, né? Do eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Lá, a gente fez uma oração maior, a gente fez um ritual, né? Que a gente faz na Havaí para liberar esses sentimentos e deixar no zero, né? No limite zero, que é o livro que ele fala, para a gente conseguir estar tão puro quando a gente veio para o mundo, né? Que é quando a gente olha para o outro e vê só a beleza da outra pessoa e não alguma coisa ruim que você possa ver nela. Então, acho que muitas pessoas... Ele fala que todo mundo deve fazer isso porque ninguém é livre dessas memórias que constroem esse pensamento e não existe pessoa que é livre de nenhuma memória que tenha trazido essas coisas. Então, todo mundo precisa fazer. Pois é. E a gente está vendo um momento, né, Deise, que as pessoas têm que estar mais próximas, mais solidárias, mais amorosas, porque o amor é a base da vida, é o que realmente cura, né? E o Ho'oponopono, a base é a energia do amor, né? Você irradiar aquilo que você tem na tua alma, lá no fundo, né? E curar todos os processos que a cabeça inventa que não são verdadeiros, né? Exatamente. O momento é muito propício para isso. Inclusive, eu falo que é claro que o coronavírus não é uma coisa boa, que veio, que trouxe, mas trouxe bastante consciência para as pessoas. E tem muitas coisas boas. Eu sempre falo, né, que tem coisas, tudo que acontece, mesmo de ruim, tem um lado bom que você tem que ver. E o coronavírus, nesse caso, eu acho que está trazendo as pessoas para a simplicidade, para virar e falar, nossa, eu estava o tempo inteiro no telefone e não aproveitei para falar com a minha mãe aqui do meu lado. Agora eu tenho que ver ela pelo telefone, eu não posso mais ver ela do meu lado. ou, ah, eu não gostava de ir nas festas de família, porque é todo mundo me perguntando, todo mundo me falando besteira. E daí, de repente, eu estou com saudade de ir na festa de aniversário da criança, do sobrinho, do tio. Eu quero ver meu avô, quero ver minha avó. E não dá, tem que ver pelo celular. E ninguém pode se encontrar, ninguém pode fazer festa junina, que está todo mundo reclamando. E, de repente, tudo isso fez sentido, né? Então, é bom para as pessoas se reconectarem. É verdade. Então, lá na Europa, eles proibiram festa de aniversário de casamento com mais de duas pessoas durante o ano inteiro de 2021, até o final de 2021. E depois é que eles vão decidir o que vai acontecer. Esse lance estranho que está no ar aí, invisível, acuou mesmo a humanidade e a gente tem que respeitar, né? Na festa junina, eu também sinto falta, porque é uma delícia, né? Aquela alegria. É bem Brasil, né? É bem gostoso, etc. Mas esse ano é virtual. E tudo bem. O que importa é ter saúde e estar vivo, né? Exatamente. E a gente celebra a hora da saúde, né? Come pinhão. Eu costumo falar assim, todo mundo está reclamando de uma coisa que eu já vivo há 10 anos. Eu já entendi esse processo faz 10 anos, que eu vejo todo mundo de festa, de festa junina, eu não tenho mais faz anos, porque eu moro em outro país, né? Quem não sabe, eu não moro no Brasil faz mais de 10 anos. Então, eu já estou acostumada com esse processo e para mim não tem nada diferente acontecendo. Eu já não tenho festa junina, eu já não tenho ninguém por perto, então eu já estou acostumada e eu não estou sentindo tanto, mas eu falo assim, agora é bom para vocês verem o que eu faço para vocês darem valor na minha saudade. É, é verdade, é verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre as tuas vivências lá no Havaí, que você já esteve lá mais de 10 vezes, os focos sagrados que para você são mais importantes e a conexão com a Lemúria, que foi o que as pessoas pediram para você compartilhar hoje numa live, aberta às pessoas que não tiveram a oportunidade de estar com você na outra semana, de, de repente, quando a gente remarcar uma outra vivência, se sentiriam chamado, estejam com a gente. Sim, eu acho que é muito linda essa questão da Lemúria, porque me tocou, assim, muito, muito, muito grandemente quando eu pisei no Havaí pela primeira vez e aí, a partir daí, que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Perguntaram para mim na vivência, né? E na outra live também, porque eu mostrei, deixa eu pegar, deixa eu pegar para mim os cristais, os cristais lemurianos que eu mostrei, perguntaram muito mais, como, assim, o Havaí tem essa conexão com a Lemúria? Olha, esses aqui são os cristais lemurianos que eu mostrei da outra vez, eles têm essa, esses códigos de barra, né, que a gente chama, e ele tem, esse daqui, ele tem uma parte por dentro que ele chama coração de ouro, quando ele tem essa parte, assim, dentro. E eles guardam vários, não segredos, mas coisas, informações que a gente tem de quando a gente morou na Lemúria ou de quem nunca morou também para recuperar, mas a maioria desses cristais realmente chama as pessoas que já moraram lá antes. Deu para ver? Deu, sim. Muito forte. Muito legal. Isso, as memórias que, eles colocaram tudo aqui nesses cristais, os lemurianos, memórias para você relembrar e ativar quando a gente voltasse para a Terra as pessoas que tiveram naquele momento lá. Então, quando você medita com esses cristais, você consegue se reconectar a esse lugar que você já teve, mas que você nem lembrava, às vezes, mas o cristal faz você retomar essas informações. Mas o que foi a Lemúria, para quem não conhece? A Lemúria é um lugar que muitos falam que é uma lenda, muitos falam que não é uma lenda, mas é um termo que surgiu de uma terra perdida, na verdade, que eles chamam, que foi, que sumiu, na verdade, foi, ela sumiu 10.500 anos atrás, mais ou menos, que bate com a data da Era Glacial, que foi quando o gelo derreteu e subiu a maré. Então, o que falam é que essas partes da Lemúria tem uma parte na Austrália, se não me engano, uma parte no Oceano Índio, Índio, da Índia, Índico, e a outra parte, as únicas partes, as únicas partes que realmente estão lá, que dá para a gente ver os resquícios, são no Havaí, que não cobriu totalmente, e na Austrália também tem um pedaço. E falam que o tamanho total das ilhas antigamente era 75% mais ou menos do que a Austrália é hoje em dia, então era bem maior do que elas são hoje em dia. E com essa área glacial, ela cobriu essas terras e ficaram só os resquícios desses lugares, que daí, ao decorrer dos anos, foram ficando lá, e ainda tem essas energias fortes e esses resquícios de quem morou lá naquele tempo. E o povo lemuriano era um povo muito ascensionado, vamos dizer assim, eles eram iluminados e eles sabiam muito do que ia acontecer e tinham muita conexão com a natureza. E aí, quando isso aconteceu, eles já meio que sabiam que ia acontecer e e aí eles transformaram esses cristais que a gente vê hoje, eles colocaram essas informações nesses cristais, nesses códigos de barra e colocaram em algum lugar do planeta Terra para a gente poder ter essa conexão, algum lugar que eles saberiam que não ia ser afundado, né, nesse momento, né, como se fosse um desaparecimento da Terra. E aí, eles escolheram o Brasil como esse lugar, tanto é que muita gente sabe que o Brasil é uma Terra sagrada por vários motivos e eu acho que eles já sabiam na época também que a gente ia ter o Brasil como esse centro espiritual que eu conheço muita gente de todo lugar, em todo lugar do mundo tem brasileiros que falam sobre espiritualidade e já nascem com essa espiritualidade dentro deles porque eu acho engraçado porque quando a gente sai do Brasil conversa conversa com gente espiritualizada a Carmen sabe disso é diferente o que a gente sabe do que eles sabem parece que a gente já nasce com uma cabeça mais é óbvio que é assim como assim você descobriu isso agora e eles ficam mas não mas isso assim então eu acho engraçado que eu conheço várias meninas que estão em diferentes lugares do mundo falando praticamente a mesma coisa e todas do Brasil fazendo a parte delas claro que tem americanos australianos as outras pessoas também fazem mas os nemorianos escolheram o Brasil como a terra para colocar esses cristais só tem em um lugar aqui do Brasil esses cristais eles só nascem aqui no nascem eles só estão aqui no Brasil e diferentemente dos outros cristais que a gente conhece que eles nascem da terra praticamente de baixo né para cima e você pega e eles os mineradores cortam e tiram o cristal para te vender para fazer colar para você ter assim esses cristais lemurianos é muito engraçado porque eles nascem de fora para dentro é assim então em vez dele nascer assim ele nasce assim é muito esquisito é como se tivesse realmente sido colocado por alguém lá dentro para ficar lá e esperar alguém tirar então ele é diferente do quartz do cristal do clear quartz que é assim também mas ele é eu tenho um clear quartz lá no meu quarto eu acho você pode pair lá para mim eu vou mostrar a diferença porque ele é diferente da por causa dos das informações que ele contém e aí quando você tem essa conexão com o Havaí ou com a Lemúria que está também inclusive no vulcão de Monte Aça que a Carmen sempre leva todo mundo da Pax para encontrar lá com o San Germain e com os mestres ascensionados que é um lugar super sagrado acho que um dos mais sagrados dos Estados Unidos considerado é eu acho que é bem forte também essa questão lemuriana porque eles dizem que dentro do Monte Aça vivem alguns lemurianos ainda que eles existem nessa nessa época mas não na nossa dimensão mas eles estão dentro desse cristal esse castelo de cristal que fica dentro da montanha e e lá em Monte Aça a gente sempre vai também nesse lago que chama o lago medicinal Medicine Lake que fica exatamente na mesma mesmo nível nossa me dá até um negócio de falar o mesmo nível do vulcão Kilauea que é onde que é onde tá a Madame Pelé que a gente que eu já falei em outra live que é a padroeira a gente fala eu falo padroeira para as pessoas entenderem né a padroeira do Havaí que é quem criou o Havaí então ela é ele é no mesmo nível e você pode se banhar nessa cratera que virou um lago e dizem né que quando você se banha nesse lago você se cura porque é um é um lago medicinal tem muitas pessoas que vão lá e tomam banho eu inclusive já fui várias vezes e é uma energia muito forte mesmo e é praticamente se não é a mesmo de estar lá no Havaí eu sinto muito mais forte no Havaí porque eu sou muito Havaiana mas acho que é praticamente a mesma energia mesmo legal as pessoas estão perguntando aonde compra os cristais lemurianos e por que no Brasil que tem então aonde compra eu ainda estou pesquisando para falar para vocês se vocês quiserem me acompanhar no meu Instagram eu estou tentando ver com uma pessoa que me dá a certeza que ele é verdadeiro porque tem muitos que vendem e não é o verdadeiro então eu gostaria que se vocês tivessem essa 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 vontade de ter um cristal me acompanha lá no Instagram ou manda um e-mail para mim eu acho que o Instagram vai ficar mais fácil já que vocês estão aqui mesmo que eu estou pesquisando porque tem muita gente me perguntando esse daqui eu acabei comprando esse daqui eu comprei em Montiasta na verdade eu trouxe de lá e esse daqui eu trouxe da Califórnia os dois foram comigo para o Avaí da última vez e e esse daqui é o cristal que eu falei para vocês que é o que é o cristal é o cristal de quartos que ele não tem não dá para ver não sei se dá para ver porque dá aí dá aí dá é ele não tem essas marquinhas tá vendo que tem esse daqui por exemplo e ele é até diferente um pouquinho tem uns que são o mesmo formato o cristal lemuriano ele é sempre um pouquinho mais escuro do que o quartos o branco o claro e e ele é não é como fumê ele é um pouquinho mais amarelado às vezes e ele tem essas marquinhas do lado para você ver que é diferente quem sabe a gente consegue trazer para a fax né Carmen os cristais lemurianos foi na agenda cósmica foi na agenda cósmica o universo direcionar os próximos capítulos que é só assim que a gente consegue alguma coisa que mais que eu posso falar é tem alguns lugares bem específicos né no Havaí que tem essa forte energia da Lemúria mas é praticamente todas as ilhas do Havaí tem uns lugares mais específicos na ilha grande que a gente até foi com a Carmen eu fui com a Carmen na última vez que ela esteve lá o ano passado e foi bem legal porque acho que foi o primeiro lugar né que que eles chegaram os lemurianos então tem uma forte energia lá também é eu gosto bastante da ilha de Oahu que é uma das ilhas que tem lá no Havaí que eu sinto uma coisa bem forte no sul daquela ilha que é ali perto do Diamond Head que todo mundo sentia essa energia muita gente me escreveu de volta pedindo foto do Diamond Head uma amiga minha que nem assistiu a live falou quando você falou Diamond Head eu me senti arrepiar eu preciso ver o que que é isso então várias pessoas que tem essa conexão com a Lemúria às vezes nem sabem o que que é na verdade mas só ouvir o nome ou ver a foto já remete e já quer saber mais e aí já já traz as memórias né à tona claro sem dúvida nenhuma pois é não e o Havaí é o tipo da energia que acredito que toca as pessoas pela força da natureza né Deise porque é tão assim até me arrepia é tão palpável né tanto que a sensação do grupo que estava com a gente no ano passado em agosto quando nós aterrissamos várias pessoas quando tiveram lá pela primeira vez eles olharam já no aeroporto perguntaram que mundo é esse aonde é que o mestre St. Germain pediu pra gente pisar porque você chega lá eu não paro de me arrepiar é outra é outra energia é outra plataforma de vibração é uma energia muito sutil mesmo e depois você olha mesmo em volta do aeroporto é tudo lava preta vulcânica né porque a ilha inteira é lava vulcânica e a Big Island sim ainda mais lá na Big Island é super forte essa energia essa irradiação de conexão né e aquele céu né aquele céu que é indescritível né além de não ter poluição dá pra ver parte da Via Láctea dá pra ver uma série de constelações e estrelas que só se enxergam no hemisfério norte né e então é realmente é um banho de natureza eu gostaria de convidar as pessoas que estão na live a sintonizar com a energia do Havaí quando der pra ir fisicamente coloque no seu coração não precisa ir com a gente da Pax vai sozinho vai com quem você quiser tem que chamar é um lugar que na minha opinião todo mundo tem que pisar um dia pra entender o que que tá fazendo na terra foi lá que eu mudei a minha concepção e comecei a aprender a amar os elementos da natureza fogo terra água e éter porque é tão vivo né é uma energia realmente tão forte e mesmo agora que Madame Pelle tá mais quietinha né porque ela não tá expelindo a lava vulcânica mais pro oceano agora ela tá se refazendo recompondo mas a energia tá super mega power do mesmo jeito né Deys sim eu até tenho falado que eu tenho muitos amigos que moram né lá no Havaí eu converso com eles diariamente inclusive eu tô querendo ir pra lá ainda esse ano né mesmo sendo difícil pra chegar lá porque parece que eles fecharam pra qualquer pessoa que não é residente do Havaí entrar pelo menos até dia 31 de julho então eu tava querendo é eu acho que vai estender porque lembra o Doug Johnson aquele meu amigo desde o 85 que a gente foi ver tocar o marido da Jolene e tal eles tem um filho Makoa que também é músico tava morando 10 anos em Mineápolis ele me escreveu um e-mail essa semana passada dizendo que o menino Makoa vai voltar pra casa dele ele teve que pedir uma licença especial porque o menino não é residente da ilha ele tava morando há 10 anos ou 12 anos em Mineápolis e ele tá retornando pra Big Island e aí que ele teve que pedir uma série de autorizações e aí ele mandou até o e-ticket do menino que ele tava feliz da vida que ele conseguiu que o garoto vai conseguir ir pra ir que bom é porque ele tem família lá também deve ser por isso que ele conseguiu pois é e outra mas os voos é assim o voo que cabe 120 lugares 150 voam 10 pessoas ou 20 é tá bem difícil pra ir pra lá natureza não pode ter ah sabe o que que me contaram tem uma coisa muito legal que eu vou contar aqui pra vocês já falo alguém me perguntou da onde vieram a origem dos nemonianos já conto só terminando essa parte meu amigo me contou ontem que numa praia ali no no leste de Oahu que é onde tem várias não vem muita tartaruga no leste só no norte falou que tá tendo várias tartarugas que tão lá que já tiveram filhotinho e nunca foram vistas ali e não deixando entrar porque como ninguém tava indo na praia todo mundo fechou tava cheio de tartaruga vindo e reproduzindo ali e tá cheio de filhotinho de tartaruga de todos os tipos então a natureza tá tipo linda linda demais ele falou e tem Hanauma Bay também que já é preservado que é um lugar que só entra com número de pessoas limitado e lá falaram que a água e os corais estão maravilhosos que ninguém acredita quão puro que tá a água tá tá muito muito lindo mesmo assim muito bonito eu tô doida pra ir eu falei até pra ele eu falei eu quero ir pra ir em agosto porque daí eu vou fazer uma live vou fazer uma vivência pro pessoal direto do Havaí de estar aqui com a energia na praia aí ele falou gente mas tem que esperar ver se vai dar pra chegar lá em agosto já né porque tem que ir ah eu tô doida pra ir viu eu tô querendo em agosto já Carmen mas ó eu também eu adoraria estar imaginando mas San Germain já adiou pospondo para o próximo ano ou talvez de novo é não porque pelo visto nós vamos ficar em casa até dezembro 2021 é verdade é pelo que estão falando realmente eu já tô com essa informação me arrumaram até lobos agora pra eu criar eu tô achando ótimo porque eu tô recomeçando né tô mais cansadinha claro mas tô muito mais feliz porque tem uma energia nova aí também em volta né eu acho que é importante essa coisa né vamos devagar pela astrologia também pela leitura que eu fiz astrológica também diz que que as coisas ainda vão continuar assim até até o final de 2021 mesmo que a vacina talvez venha ano que vem mas até vacinar todo mundo e reabrir tudo é por aí mesmo então mas é eu acho que a gente tem que ir planejando no decorrer das coisas e vendo qual é o caminho de cada um eu espero que eu consiga em agosto porque eu sou apressada e eu moro lá também né eu sou residente não da Havaí mas eu sou residente da Califórnia então se tudo der certo eu consigo voltar é agora pra quem perguntou a a a origem a origem da Lemúria é então a origem da Lemúria na verdade os lemurianos nasceram nessa ilha próxima do Havaí que é o Tahiti e eles chamavam Menehuni aí quando foram pro Havaí esse nome mudou pra Mana Manahuni deixa eu ver aqui é Manahuni que Mana significa o poder espiritual e Huni Small porque essas pessoas lemurianas do Havaí são diferentes exatamente são diferentes dos lemurianos lá de Chasta porque lá no Manahuni eles eles eram pequenininhos de quatro quatro pés não sei quanto que é em centímetros seria quatro pés mas um metro e meio eu acho no máximo de altura e e aí foi essa a origem dele eles foram de Canoa de uma ilha do Tahiti até a ilha do Havaí onde eles se instalaram e começaram a fazer os rituais de cultura deles foram se ascensionando eles conseguiam ter conversa com animais conversas como é que fala de ler o pensamento telepatia telepatia eles conseguiam fazer conversa com telepatia com as pessoas com os animais com tudo era uma coisa que era um é um só em tudo então eram muito mais elevados do que a gente é hoje em dia por isso que eles deixaram todas as informações nesses cristais para quando a gente pudesse retornar à Lemúria os lemurianos que foram parte disso conseguissem retomar as informações para conseguir reusar essas práticas que eles já tinham naquela época que é de telepatia de empatia de amor à natureza amor aos animais por exemplo os lemurianos e os atlantes que também é outra história os atlantes eles todos eram veganos não existia ninguém comendo animais naquela época porque eles tinham essa concepção de que animais eram família um cachorro uma vaca um golfinho um peixe é tudo parte de uma coisa só e então eles se alimentavam de vegetais de plantas de frutas de coisas que não precisavam sentir dor porque eles conseguiam conversar com eles telepaticamente então eles não queriam sentir aquela dor que o bichinho estava sentindo porque todos os seres eram uma energia só então quando você machuca um ser você machuca a si mesmo é uma coisa como se fosse um espelho mas mais intenso que isso é isso mesmo muito bem Juliana Alô da Califórnia Oi Ju vamos ser amigas aonde você mora aqui no cinema você não conhece achei que fosse alguém que você conhecesse não não conheço ok Juliana da Califórnia então depois você entra em contato com a Deise aí vocês trocam figurinha para conversar se estiver de volta em Los Angeles então por que no Brasil acho que eu já respondi isso eles escolheram o Brasil por conta de saber que nessa terra ia ser uma terra mais espiritualizada uma terra mais protegida também como a gente sabe o Brasil é não tem nenhum desastre natural terremoto vulcão tsunami por enquanto se graças a Deus continuar assim vamos continuar assim então eles escolheram esse local para poder guardar essas informações porque saber que seria um local que estaria seguro para quando a gente voltasse a gente ia achar com facilidade então foi mais uma intuição dos memorianos de colocar no Brasil muito bom legal a Juliana mora no norte de São Francisco legal acabei de ver nossa legal vamos para o Chasta com a gente próxima vez já estou convidando vamos para o Chasta é pertinho norte de São Francisco logo ali para você que mora em Los Angeles é logo ali para a gente tem mais horas de voo mas não faz mal São Germain adora lugar no meio do nada mas ele tem bom rosto se os lugares são paradisíacos realmente então vale a pena o Instagram da Deise é Deise Bueno está aí está fixado deixa eu colocar aqui inscrito escreve aí por gentileza Deise Bueno tudo junto assim é muito muito bom a gente conversar com pessoas e estar com vocês amigos da família Pax que estão nos assistindo que estão na mesma vibração e na mesma sintonia porque o mundo está precisando é disso é de diálogo novos amigos conversas puras energias verdadeiras porque a informação você arruma no Google ou nos livros agora a gente que vive e experiencia tipo a Deise que teve mais de 10 vezes lá Novaí eu que viajo para lugares sagrados outras pessoas que também fazem suas missões é diferente você tem um outro olhar você passa a vivência daquilo que você sentiu você passa a emoção daquilo que é não é só letra e acho que a gente está vivendo bem esse momento né Deise apesar das dificuldades de locomoção as pessoas estão querendo sentir mais o que é a vibração dos locais sagrados como é que a gente sente como é que a gente assimila e como é que a gente pode se projetar para esses locais de todas as ilhas qual é a sua predileta eu não consigo todo mundo me faz essa pergunta as primeiras vezes que eu fui para lá eu falava que era Maui porque eu sinto que Maui tem um pouquinho de cada ilha de alguma maneira eu sinto uma força muito forte em Maui Maui é muito intenso para mim mas não tem como escolher uma ilha quem já foi para todas como a gente já foi não tem como escolher uma porque assim a primeira vez que eu fui para todas cada vez que eu pisava na ilha era uma sensação diferente é uma sensação completamente diferente para quem não sabe são sete ilhas total do Havaí e cada uma é responsável por um chakra então se cada ilha é responsável por um chakra como é que eu vou dizer que um chakra eu gosto mais do que o outro não tem como cada um é é um é uma coisa sabe é um sentimento é uma cura diferente então se não me engano o kawai é o terceiro olho eu não lembro todos de cor agora porque eu não lembro o Molokai e eu não lembro de cor todos mas eu sei as principais que eu sempre vou o Arro é da garganta que eu tenho muita coisa e engraçado que é uma das últimas vezes não a última vez a última vez que eu fui para o Arro a última vez que eu fui para o Arro que é o chakra da garganta eu pisei na ilha Carmen não sei se você lembra disso e a minha garganta travou eu lembro eu quero explicar para as pessoas que estão acompanhando que o Arro é o nome da ilha onde fica a cidade de Honolulu todo mundo conhece Honolulu que lá fala Honolulu é onde tem as ondas gigantes que os surfistas fazem todos os campeonatos em o Arro exatamente ai que legal a Juliana foi para o Arro já então ela sabe é onde tem o tratador do lado leste agora pela primeira vez estou adorando essa parte da escureza eu também nossa eu amei tanto eu quero compartilhar que a ilha de Kauai apesar de não ser muito divulgada ela é uma ilha bem pequena a ilha mais antiga e ela tem o ponto mais úmido onde chove todo dia no planeta e a Beth Midler que eu sou admiradora dela sou fã e rezo para ela todo dia uma grande atriz cantora uma performer ela quando ficou milionária lá atrás uns 15 20 anos atrás ela comprou uma parte da ilha e deu para a Unesco para como como patrimônio histórico da humanidade para a conservação do meio ambiente e para conservar o ponto mais úmido do planeta então na minha opinião pessoas como ela a Oprah e outros mais que sabem como fazer dinheiro e sabem como devolver ao planeta aquilo que o planeta deu a eles em prol do bem maior das gerações futuras tem todo o meu amor incondicional e Kauai é um lugar assim é chamado a ilha jardim porque as plantas e as flores elas são muito vivas e tem um cânion lá também que nem tem o Grand Canyon que a gente vê aquelas fotos você sobe uma escada uma escada é ótimo você sobe uma estrada zigue-zague você pega lá em cima se a energia do grupo é legal as nuvens dissipam e você enxerga se não está encoberto você pode ficar lá o dia inteiro você não vê absolutamente nada sério sério e é o tipo da coisa que assim porque quando eu todas as vezes que eu fui para Kauai estava aberto lá o cânion eu teve um grupo que eu peguei aliás eu estava com uma pessoa do Brasil na época uma senhora que estava comigo não era nem grupo que estava fechado mas outras vezes todas com os grupos da Pax graças a Deus foi estava maravilhoso e não tem nem como você lá estar consultando o canal do tempo para saber se está aberto ou está fechado o lugar não tem como porque a ilha é muito pequena e está no meio do Pacífico é imprevisível o clima no Havaí é imprevisível já quantas vezes a gente chega na praia está dizendo que vai ser um dia ensolarado você chega na praia e começa a chover brasileiro o que está acostumado chegando na praia está chovendo e vai embora aí o pessoal que está morando na ilha mais tempo as primeiras vezes falavam poxa está chovendo que pena acabou a praia como assim acabou a praia daqui a pouco abre o sol passaram 10, 15 minutos a gente esquece que a gente está no meio do Pacífico num pedacinho de terra então passa o vento passou tipo 10, 15 minutos às vezes 5 minutos o que você viu o que a Cris falou que onde ela viu mais arco-íris na vida foi em kawaii porque chove muito então chove daí sai um monte de arco-íris arco-íris duplo arco-íris triplo arco-íris aqui arco-íris atrás você fica doido então então é realmente essa força de kawaii é muito intensa inclusive pra mim eu tenho uma história também em kawaii que eu tive muitos muitas mensagens que foram enviadas pra mim quando eu estava nesse cânion esse cânion pra mim foi muito muito forte é lá é muito especial então eu quero compartilhar com as pessoas que estão assistindo que todas as ilhas do Havaí tem um lado que chove todo dia e tem um lado que faz sol o lado que chove é o lado dos moradores originais da ilha o lado que faz sol é o lado turístico onde estão os resorts os hotéis etc e tal então por conta dessa energia que chove todo dia e faz sol todo dia tem arco-íris todo dia em todas as ilhas do Havaí só que não é durante o dia inteiro é claro é no pôr do sol ou às vezes logo cedo ah não tem hora às vezes é no meio da tarde não tem hora não tem lugar é um show eu fui a última vez que eu tava com meu pai na Big Island na Ilha Grande e a gente foi comprar o que foi comprar? ah é porque eu fiz uma tatuagem do olho do deus do mar lá no Havaí da lenda do Havaí de tanto que eu amo eu fiz uma tatuagem do olho dele que é um é um portal o olho dele qualquer hora eu mostro pra vocês também qual que é o desenho e eu fiz a tatuagem aqui e eu precisava lavar com sabão desinfetante não sei o que passar cicatrizante eu fui com meu pai a gente saindo do supermercado tava lá o arco-íris na nossa frente ele correu desde desde vem ver o arco-íris aí eu falei calma pai tô comprando aqui como se fosse uma coisa que eu nunca tinha visto ele se matando de atirar a foto falei tá bom pai tava chovendo não acho que vai ter arco-íris mas é que aquele arco-íris era duplo não acho que aquele era triplo é verdade depois um sumiu e ficaram só dois foi bem lindo o tempo tá mais ou menos você tem cinco minutos eu queria que você falasse se você tem alguma coisa mais pra compartilhar sobre Lemuria você já deixou o seu Instagram pras pessoas que quiserem entrar em contato com você quer dizer elas querem saber o nome da praia onde tem as ondas enormes onde acontece os campeonatos de surf tem tem várias praias todas elas ficam no norte de Oahu a principal é Pipeline que tem aquelas ondas de tubo que o pessoal faz as competições também tem Sunset que é um dos lugares que eu aconselho a assistir o Porto Sol que é o Sunset e o Porto Sol em inglês então é o lugar que eu acho mais lindo pra assistir o Porto Sol em Oahu é lá também tem um lugar no Oeste também que é bem bonito mas é a parte mais onde os moradores estão então você tem que ter muita cautela quando vai pra lá porque eles são bem protetores da área deles então não aconselho se você for turista ir pra lá sozinho então se você é turista vai pro Norte assiste o Porto Sol que também é lindo e o Aimee Abbey que é uma das ondas mais gigantes também que todo ano tem um quando tem a onda mais gigante eles fazem até um um ritual que é pro pro surfista que pegou a maior onda que já teve lá em Oimee que é Eddie Woodgo que é o nome do cara que chamava Eddie e ele fala Eddie pegaria essa onda então eles sempre fazem uma homenagem a ele muito legal tá bom então tem várias coisas gente tem muita coisa pra falar cada ilha é um chakra se quiserem saber mais a gente pode até fazer uma vivência sobre as ilhas sobre Lemúria falar sobre os chakras tá vamos meditar e a gente organizar daqui a algumas semanas é se o pessoal tiver interesse tem que ir pra Romululu você e o Valmir e todo o pessoal precisando aqui que vai fechar o nosso papo a tua mensagem final querida minha mensagem final de minha mensagem final de agradecimento Mahalo que é gratidão em Havaiano e quero dizer que tô muito grata por por todo mundo que entrou na live pra saber um pouquinho do Havaí todo mundo que fala que sonha com onda gigante com certeza já foi parte da Lemúria pode ter certeza eu vi alguns comentários falando sobre isso também é pra vocês entrarem em contato comigo se tiverem qualquer dúvida ou quiser perguntar alguma coisa que eu sou o mais acessível possível que eu tenho que ser esses dias eu tô um pouco retrógrada mas eu tô tentando trabalhar pra mandar pra todo mundo o possível e gostaria muito de mandar o meu reiki lemuriano através do meu cristal pra vocês de cura nesse momento então se vocês puderem só colocar a mão assim na frente da tela ele vai passando por todos os seus chakras desde a cabeça no olho no terceiro olho na garganta no coração no umbigo no ventre e nas pernas curando e trazendo toda a proteção que a mãe terra e os lemurianos trouxeram pra gente Mahalo Mahalo Esse cristalzinho tomou bastante banho lá no Havaí então espero que vocês possam ter sentido essa energia bem rapidinha e eu que agradeço vocês por terem entrado Obrigada, querida se cuide beijo aloha muito aloha muito aloha pra vocês também Família Pax eu tô aqui às cinco da tarde conversando com a Maria Auxiliadora Gomes Freitas sobre mudras mantras e todas as energias nesse novo ciclo pra que a gente possa aprender a equilibrar os nossos pontos de poder na energia maior do amor incondicional e todo dia eu faço live no Instagram no Face e no Youtube às 15 horas com as meditações do curso Milagres Gratidão Namastê Família Pax Obrigada Deise beijo no coração um beijo aloha